Santa Catarina passará a ter uma data específica para abordar a importância da proteção do aleitamento materno a ser comemorada no dia 21 de maio Para valorizar ainda mais a amamentação, o aleitamento materno e valorizar, incentivando cada vez mais as mães A proposta de proteção do aleitamento materno tem como base a iniciativa da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar Várias ações são realizadas no mundo todo com o objetivo de reduzir a mortalidade de bebês e crianças pequenas e também de mostrar a importância da amamentação A criança se beneficia do leite humano não só na fase em que ele é lactante, mas também na fase adulta Previne diarreias, infecções gastrointestinais Protege a criança de infecções respiratórias, da desnutrição Que de um modo geral são as três primeiras causas de morte e mortalidade infantil em todo o mundo E não é diferente no Brasil O Dia de Proteção do Aleitamento Materno tem o objetivo de valorizar e reconhecer a importância da amamentação Essa data ela é criada num ano onde nós estamos no Brasil comemorando 40 anos de políticas públicas de aleitamento materno Então isso é um ano muito especial e a criação dessa lei vem contribuir com as ações que já vem sendo desenvolvidas ao longo desses anos Também, e é fundamentalmente por isso que essa data está sendo criada Pela criação do Dia Internacional de Proteção ao Aleitamento Materno Em comemoração aos 41 anos do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Humano Essa ideia foi baseada na Vanda Terino, que é realmente uma enfermeira de sucesso e referência para Santa Catarina Ela que implementou o banco de aleitamento materno da Carmela Dutra A maternidade que eu tive o prazer de nascer E a minha mãe foi recordista de doação de leite materno Então tudo é integrado e o mais importante, valorizar por isso essa modificação na nossa legislação estadual O projeto também reforça a importância da realização da Semana do Aleitamento Materno Que acontece anualmente entre os dias 1º e 7 de agosto O projeto 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 O projeto